Você já cuidou da sua saúde íntima hoje? O Protex sabe que a região íntima é muito importante e precisa de um cuidado especial. E o uso de sabonete específico para essa região promove uma limpeza suave, preserva o pH e ajuda a evitar desconfortos. O Protex íntimo é ginecologicamente testado e garante proteção e frescor todos os dias. Inclua o Protex íntimo na sua rotina diária de banho. E a linha Protex Cuidado Íntimo está cheia de novidades, viu? São novos formatos para você escolher o que melhor se adapta na sua rotina. E tem também a versão mini de 40 ml, que é ideal para você levar na bolsa e estar protegida a toda hora e em qualquer lugar. E você também precisa conhecer e experimentar a linha de cuidado facial Protex. Ela controla a oleosidade, elimina bactérias e remove impurezas. É a proteção em que você confia agora para o rosto. Para uma pele mais saudável, experimente a linha de cuidado facial Protex. Ela cuida e protege a sua pele de verdade. Encare o mundo com o Protex Facial. Esses produtos estão disponíveis em uma PagMenos perto de você.